Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandones por favor, pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor, muito amor E nova vida vamos começar Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandones por favor, pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor, muito amor E nova vida vamos começar E nova vida vamos começar Me dê uma chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar Eu quero ter sempre você Pra namorar e levar pro forró Curtir os momentos da vida Vida tão querida E nunca te deixar só Não vou deixar o tempo passar Vou te levar e chamar pra dançar Curtir esse ritmo gostoso Olha tão tendoso que você sempre me dá Não posso nunca deixar de te amar Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de levar A garota mais linda pra onde eu vou Não posso nunca deixar de te amar Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de levar A garota mais linda pra onde eu vou São os grandes momentos que temos na vida É bonito e gostoso, pode aproveitar Tô querendo encontrar, não tem outra saída Não quero deixar de te amar e de te agradar São os grandes momentos que temos na vida É bonito e gostoso, pode aproveitar Tô querendo encontrar, não tem outra saída Não quero deixar de te amar e de te agradar Não posso nunca deixar de te amar Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de levar A garota mais linda pra onde eu vou Não posso nunca deixar de te amar Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de levar A garota mais linda pra onde eu vou Eu quero ter sempre em você Pra namorar e levar pro forró Curtir os momentos da vida Vida tão querida E nunca te deixar só Não vou deixar o tempo passar Vou te levar e chamar pra dançar Curtir esse ritmo gostoso Olha tão bem doce o que você sempre me dá Não posso nunca deixar de te amar Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de levar A garota mais linda pra onde eu vou Não posso nunca deixar de te amar Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de levar A garota mais linda pra onde eu vou São os grandes momentos que temos na vida É bonito e gostoso, pode aproveitar Tô querendo encontrar, não tem outra saída Não quero deixar de te amar e te agradar Não posso nunca deixar de te amar Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de levar A garota mais linda pra onde eu vou Não posso nunca deixar de te amar Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de te amar A garota mais linda pra onde eu vou Vem curtir os momentos da vida, amor Não posso nunca deixar de te amar Não esqueço aquilo que passou Não sai da mente o que você ensinou Ainda estou a procurar Aquilo que você me deu Um outro amor não existe igual ao teu Sinto tua falta Me dá um motivo pra não chorar Se você foi o amor que me ensinou amar Te encontrar É tudo que preciso para amar Eu sinto tua falta Vou lhe entregar Aquele amor que você sempre soube dar Te encontrar É tudo que preciso para amar Eu sinto tua falta Vou lhe entregar Aquele amor que você sempre soube dar É um forró Chapéu de Itália Sinto tua falta Me dá um motivo Pra não chorar Se você foi o amor que me ensinou amar Sinto tua falta Me dá um motivo Pra não chorar Se você foi o amor que me ensinou amar Te encontrar É tudo que preciso para amar Eu sinto tua falta Vou lhe entregar Aquele amor que você sempre soube dar Te encontrar É tudo que preciso para amar Eu sinto tua falta Vou lhe entregar Eu sinto tua falta Vou lhe entregar Aquele amor que você sempre soube dar Aquele amor que você sempre soube dar Aquele amor que você sempre soube dar Em sonhos Você chega me beijando docemente Em sonhos Eu me entrego inteira 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 É fácil, é puro, é belo, tem alguém que tanto quero para amar É sentimento de carinho, é luz que guia o meu caminho e vai sonhar É lindo o teu sorriso, o teu jeito de falar e te acariciar É doce o mel da sua boca, me faz feliz, me deixa louca por você É forte desejo, é forte paixão, é forte carinho no meu coração Sou feliz por ter você, sou feliz por me querer É forte desejo, é forte paixão, é forte carinho no meu coração Sou feliz por ter você, sou feliz por me querer É um forró, chapéu de palha É fácil, é puro, é belo, tem alguém que tanto quero Para amar É sentimento de carinho, é luz que guia o meu caminho e faz sonhar É lindo o teu sorriso, o teu jeito de falar e te acariciar É doce o mel da sua boca, me faz feliz, me deixa louca por você É forte desejo, é forte paixão, é forte carinho no meu coração Sou feliz por ter você, sou feliz por me querer É forte desejo, é forte paixão, é forte carinho no meu coração Sou feliz por ter você, sou feliz por ter você Sou feliz por ter você, sou feliz por me querer É forte desejo, é forte paixão, é forte carinho no meu coração Sou feliz por ter você, sou feliz por ter você É forte desejo, é forte paixão, é forte carinho no meu coração Sou feliz por ter você, sou feliz por me querer É forte desejo, é forte paixão, é forte carinho Eu quero pra sempre, te ter do meu lado Tô feliz por amar e encontrar alguém que veio pra ficar Estou feliz por ter você, sou feliz por ter você Estou feliz por ter você, sou feliz por ter você Eu sei que sou dona de um coração tão puro É doce saber que você gosta do meu jeito E que não vai deixar de me amar Estou feliz porque te quero Nunca vai acabar o que existe entre nós Você me satisfaz, pra que que eu quero mais? Sou feliz por ter você, sou feliz por ter você Nunca me engano, nunca deixei de te amar Sei que teu amor é o mais sincero É você quem tanto quero Estou feliz por encontrar alguém que veio pra ficar Sou feliz porque te amo Com você nunca me engano Nunca deixei de te amar Sei que teu amor é o mais sincero É você quem tanto quero Estou feliz por ter você, sou feliz por ter você Estou feliz por encontrar alguém que veio pra ficar Estou feliz porque te quero Nunca vai acabar o que existe entre nós Você me satisfaz, pra que que eu quero mais? Sou, sou feliz porque te amo Com você nunca me engano Nunca deixei de te amar Sei que o teu amor é o mais sincero É você quem tanto quero Estou feliz por encontrar alguém que veio pra ficar Sou, sou feliz porque te amo Com você nunca me engano Nunca deixei de te amar Sei que o teu amor é o mais sincero É você quem tanto quero Estou feliz por encontrar alguém que veio pra ficar Sou, sou feliz porque te amo Com você nunca me engano Nunca deixei de te amar Sei que o teu amor é o mais sincero É você quem tanto quero Estou feliz por encontrar alguém que veio pra ficar Sou, sou feliz porque te amo O meu querido Nordeste, meu Brasil brasileiro Esse povo festeiro se amarra em cor Foi lá pelo Ceará, tudo começou primeiro Já dizia com sacanho que essa onda ia pegar Passando na Paraíba Gritaram Aqui o forró tá de riba Passando em Maceió Gritaram Aqui tá de bom pra melhor Passando em Pernambuco Gritaram Aqui todo mundo é maluco Por forró No Maranhão No Maranhão dizia a multidão Faz tempo que o forró habita em nossos corações O meu querido Nordeste, meu Brasil brasileiro Esse povo festeiro se amarra em forró Foi lá pelo Ceará, tudo começou primeiro Já dizia com sacanho que essa onda ia pegar Passando lá na Bahia Passando lá na Bahia Gritaram Aqui o forró faz magia Faz, faz, faz Passando no Piauí Gritaram O forró também desponta aqui Lá no Rio Grande do Norte Além de sorte O forró toca forte Sim, senhor Lá em Sergipe A multidão nos dizia Que o forró daquelas bandas É do bom e do melhor Chapéu de Valha O meu querido Nordeste, meu Brasil brasileiro Esse povo festeiro se amarra em forró Foi lá pelo Ceará Foi lá pelo Ceará, tudo começou primeiro Já dizia com sacanho que essa onda ia pegar Passando lá na Bahia Gritaram Aqui o forró faz magia Faz, faz, faz Passando no Piauí Gritaram O forró também desponta aqui Lá no Rio Grande do Norte Além de sorte O forró toca forte Sim, senhor Lá em Sergipe A multidão nos dizia Que o forró daquelas bandas É do bom e do melhor Que o forró daquelas bandas É do bom e do melhor Não pense que deixei de te amar Te quero do meu lado Eu sempre vou estar E nada vai atrapalhar a gente Me sinto bem quando estou contigo Nunca vou te esquecer Nem sei porque mereço esse castigo E talvez perder você Eu quero que você sempre acredite E não deixe tudo acabar Eu quero que você sempre acredite E não deixe tudo acabar Deixa 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 Seu coração falar Mais alto agora Manda essa tristeza Ir embora E diz que nada Vai nos separar E diz que nada Vai nos separar Deixa Deixa Seu coração falar Mais alto agora Manda Manda essa tristeza Ir embora E diz que nada Vai nos separar E diz que nada Vai nos separar É um forró Chapéu de palha Me sinto bem quando estou contigo Nunca vou te esquecer Nem sei porque mereço esse castigo De talvez perder você Eu quero que você sempre acredite Eu quero que você sempre acredite E não deixe tudo acabar Eu quero que você sempre acredite E não deixe tudo acabar Deixa 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 Seu coração falar Mais alto agora Manda essa tristeza Ir embora E diz que nada Vai nos separar E diz que nada Vai nos separar Deixa 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 Teu coração falar Mais alto agora Manda essa tristeza Ir embora E diz que nada Vai nos separar E diz que nada Vai nos separar Deixa Seu coração falar Mais alto agora Manda essa tristeza Ir embora E diz que nada Vai nos separar E diz que nada Vai nos separar Carteiro amigo Leve essa carta pra ela E a resposta Depois quero receber Do ansio Pra voltar Pros braços dela Ainda não zela Quando eu a conheci Pois foi embora Me deixando aqui sozinho O meu caminho Até eu nem mesmo sei O meu destino É viver ao lado dela Sempre com ela Um dia vou ser feliz Chame, chame, chame Coração, vem meu amor Tô te esperando Coração, vem minha flor Quero, quero, quero A você me entregar Vem depressa, vem ligeiro Coração, vou te amar Chame, chame, chame Coração, vem meu amor Tô te esperando Coração, vem minha flor Quero, quero, quero A você me entregar Vem depressa, vem ligeiro Coração, vou te amar É o forró Chapéu de balha Canteiro amigo Leva essa carta pra ela E a resposta Depois quero receber Tô ansioso Pra voltar pros braços dela Ainda a donzela Quando eu a conheci Pois foi embora Me deixando aqui sozinho O meu caminho Até eu nem mesmo sei O meu destino É viver ao lado dela Sempre com ela Um dia vou ser feliz Chame, chame, chame Coração, vem meu amor Tô te esperando Coração, vem minha flor Quero, quero, quero A você me entregar Vem depressa, vem ligeiro Coração, vou te amar Chame, chame, chame Coração, vem meu amor Tô te esperando Coração, vem minha flor Quero, quero, quero A você me entregar Vem depressa, vem ligeiro Coração, vou te amar Chame, chame, chame Coração, vem meu amor Tô te esperando Coração, vem minha flor Quero, quero, quero A você me entregar Vem depressa, vem ligeiro Coração, vou te amar Chame, chame, chame Coração, vem meu amor Tô te esperando, coração em mim já vou Quero, quero, quero a você me entregar Eu não posso mais viver luz de você Você é demais e meu corpo faz arder Eu não posso mais viver luz de você Você é demais e meu corpo faz arder Meu sorriso me fascina, tô ligada em você O seu beijo molhadinho tem sabor de enlouquecer Meu sorriso me fascina, tô ligada em você O seu beijo molhadinho tem sabor de enlouquecer Chorazinho, chorazinho meu amor Já no vivo sinto, eu beijo sedutor Chorazinho, chorazinho meu amor Vem me queimar, me ensinear sem pudor Um forró, chapéu de palha Eu não posso mais viver luz de você Você é demais e meu corpo faz arder Eu não posso mais viver luz de você Eu não posso mais viver luz de você Um beijo sedutor Já no vivo sinto, eu beijo sedutor Chorazinho, chorazinho meu amor Vem me queimar, me ensinear sem pudor Chorazinho, chorazinho meu amor Já no vivo sinto, eu beijo sedutor Chorazinho, chorazinho meu amor Vem me queima, me ensineia sem fudor Meu amor, meu sabor É a coisa mais gostosa que eu quero ter Meu calor, sinto dor Se você não volta logo pra me ver Deixa que tudo passe, que o nosso amor reage De uma atração a uma ilusão Quero você de novo, quero sentir teu gosto E fazer de você minha razão Então eu vou lutar, não vou sofrer Meu coração tá precisando de você Preciso te encontrar e te dizer Que minha vida só é vida com você Então eu vou lutar, não vou sofrer Meu coração tá precisando de você Preciso te encontrar e te dizer E minha vida só é vida com você É um forró, chapéu de palha Meu amor, meu sabor É a coisa mais gostosa que eu quero ter Meu calor, sinto dor Se você não volta logo pra me ver Deixa que tudo passe E o nosso amor reage De uma atração a uma ilusão Quero você de novo Quero sentir teu gosto E fazer de você minha razão Então eu vou lutar, não vou sofrer Meu coração tá precisando de você Preciso te encontrar e te dizer Que minha vida só é vida com você Então eu vou lutar, não vou sofrer Meu coração tá precisando de você Preciso te encontrar e te dizer Que minha vida só é vida com você Então eu vou lutar, não vou sofrer Então eu vou lutar, não vou sofrer Meu coração tá precisando de você Preciso te encontrar e te dizer Que minha vida só é vida com você Abre o jogo, mostra tua cara a metade O amor quando é sincero Supera qualquer coisa só no olhar Estou sofrendo ao teu lado Duas palavras só fazem me machucar Esse amor que sinto por você Não é só nos momentos de prazer Sinto que não E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração Abre o jogo, não me faça sofrer assim Confessa que não gosta de mim Só não faça viver de ilusão Abre o jogo, mostra tua cara a metade Se não me ama, me fale a verdade Eu só não quero viver de ilusão Abre o jogo, não me faça sofrer assim Confessa que não gosta de mim Confessa que não gosta de mim Só não faça viver de ilusão Abre o jogo, mostra tua cara a metade Se não me ama, me fale a verdade Eu só não quero viver de ilusão É um forró, chapéu de falha O amor quando é sincero Supera qualquer coisa só no olhar Estou sofrendo ao teu lado Duas palavras só fazem me machucar Esse amor que sinto por você Não é só nos momentos de prazer Sinto que não E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração E assim vou levando minha vida E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração Abre o jogo, não me faça sofrer assim Confessa que não gosta de mim Só não faça viver de ilusão Abre o jogo, mostra tua cara a metade Se não me ama, me fale a verdade Eu só não quero viver de ilusão Abre o jogo, não me faça sofrer assim Confessa que não gosta de mim Só não faça viver de ilusão Abre o jogo, mostra tua cara a metade Se não me ama, me fale a verdade Eu só não quero viver de ilusão Tô pedindo pra você voltar pra mim Tá tão difícil viver longe dos seus beijos Eu não posso acreditar que eu perdi você Me desculpe, não consigo te esquecer Pois sem querer que me exaltei e te ofendi Peço perdão, foi culpa do meu coração Que lá me tente perder e triste Chora, sem você eu não consigo ser feliz Vem trazer tua paz e teus carinhos Saia dos meus sonhos Saia dos meus sonhos, venha ser realidade Eu te dou o meu amor com liberdade É um forró, chapéu de palha Tô pedindo pra você voltar pra mim Tá tão difícil viver longe dos seus beijos Eu não posso acreditar que eu perdi você Me desculpe, não consigo te esquecer Vem trazer tua paz e teus carinhos Vem trazer tua paz e teus carinhos Saia dos meus sonhos, venha ser realidade Meu amor é verdadeiro, eu te amo pra valer Vem trazer tua paz e teus carinhos Aprendi a te amar, meu vim querer Saia dos meus sonhos, venha ser realidade Eu te dou o meu amor com liberdade Vem trazer tua paz e teus carinhos Vem trazer tua paz e teus carinhos Aprendi a teus carinhos Aprendi a te amar, meu vim querer Estava sozinho no quarto, sem ninguém Aí veio você me tirar dentro de quatro paredes E ver esse sonho bonito E ver esse sonho bonito adormecer pra sempre Dizendo que acabou nosso amor assim tão de repente Quando posso aceitar sua indiferença Se a todo instante percebo sua presença Coração tão magoado, jora sua perda Ainda sinto sua falta, por mais que eu não queira Eu quero de qualquer jeito Eu quero de qualquer jeito, isso é amor proibido Tirar você da minha vida, isso não faz sentido Como posso imaginar você contra a pessoa Já tentei e esqueci, isso não foi à toa Eu quero de qualquer jeito, isso é amor proibido Tirar você da minha vida, isso não faz sentido Como posso imaginar você contra a pessoa Já tentei e esqueci, isso não foi à toa É o forró, chapéu de balha Estava sozinho no quarto, sem ninguém Aí veio você me tirar dentro de quatro paredes E ver esse sonho bonito adormecer pra sempre Dizendo que acabou nosso amor assim tão de repente Como posso aceitar sua indiferença Se a todo instante percebo sua presença Coração tão magoado, jora sua perda Ainda sinto sua falta, por mais que eu não queira Eu quero de qualquer jeito, isso é amor proibido Tirar você da minha vida, isso não faz sentido Como posso imaginar você contra a pessoa Já tentei e esqueci, isso não foi à toa Eu quero de qualquer jeito, isso é amor proibido Tirar você da minha vida, isso não faz sentido Como posso imaginar você contra a pessoa Já tentei e esqueci, isso não foi à toa Eu quero de qualquer jeito, isso é amor proibido Tirar você da minha vida, isso não faz sentido Como posso imaginar você contra a pessoa Já tentei e esqueci, isso não foi à toa Eu quero de qualquer jeito, isso é amor proibido Eu quero de qualquer jeito, isso ésinê-lo Você pode fazer fora, você tem que ter medo